Fala pessoal, aqui é a Fabi Kawati do Comidificando e eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse bolo no formato de alho. Pra começar eu peguei um cortador de cookie e cortei o tamanho do meu bolo. Daí eu fui esculpindo de acordo com a cabeça de alho. Eu tenho o alho ali perto de mim pra que eu possa sempre observar e ver mais ou menos o tamanho e o formato. Eu fui deixando ele de forma arredondada e fui tirando a altura também com uma faca de serra. Daí eu parti ao meio pra poder rechear. Esse meu recheio é um buttercream de baunilha. E aí depois eu cobri o bolo. Deixei ele bem lisinho pra poder preparar ele pro chocolate de modelar. Pra ficar mais fácil eu deixei ele na geladeira até abrir o chocolate. Pra fazer a casca eu usei folha de arroz. Eu umedeci bastante com água pra que ela pudesse ficar bem maleável. Depois que ela perdeu a resistência, eu tingi ela com um pouco de corante branco. Esse meu corante branco ele é um pouco brilhoso. Espalhei bem na folha de arroz. E depois pra fazer o molde nada melhor do que o próprio alho. Aí eu coloquei a folha de arroz em cima do alho e fui ajeitando. Pra que ele ficasse... Entrasse bem nas cavidades. Pra poder dar o formato. Tento puxar pra deixar ele mais lisinho. E aí eu passei o pincel úmido por cima novamente. Pra me certificar que ele tava bem... Posicionado. Esperei 24 horas pra deixar ele bem sequinho. E aí depois eu tiro. Tem alguns que foram mais fáceis, outros foram mais difíceis pra tirar. Mas eu consegui tirar todos. E aí depois se sair um pouco da casca é só tirar. De dentro dela. Eu fiz mais ou menos uns 4 pra deixar de reserva caso eu precisasse. Mesmo você quebrar um pouco também não tem problema. E ela ficou bem legal. Deu o formato direitinho do alho. Do jeito que eu queria. Depois disso eu abri meu chocolate de modelar. Pra poder cobrir o bolo. Depois de coberta eu só tirei o excesso do chocolate. E aí depois eu fui ajeitando. Deu uma enroladinha ali pra ficar mais fácil. Mas também não precisa ficar perfeito. Porque vai ser coberto. É só colocar a casca por cima. E ajeitando direitinho. E ela fica dessa forma. Fica bem legal. Pra fazer a parte de baixo. Eu peguei um pedaço de chocolate de modelar. Fiz uma bolinha. Achatei. Foi ajeitando. E depois eu apertei com um pincel. Pra deixar umas marquinhas. Depois eu vou passando umas linhas roxas. Pra ficar mais realista. E aí tá o nosso alho. Espero que vocês gostem. Se vocês puderem se inscrever no canal. Curtir, compartilhar. Comentar eu agradeço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.